No saxofone, Carlinhos, Raios! No contrabaixo, nosso brilho é Papote! Nosso maestro, Ana Quimbo! Nos teclados, Cão! Teclados da banda Motocertos! Ok! Nosso Rocky Rally Boa! Vaguinho na guitarra! R.S.A.R.I.M.A.C.R.I.M. Mr. Key Richo! Ciro na guitarra! R.S.A.R.I.M.A.C.R.I.M. Valeu! Socorro! Pegamos os locais! Estamos a vida na estrada! Muito obrigado a todos que estiveram! Obrigado, SESC! Valeu! Vamos de frente! Legal! Quero ver as uma de vocês! Quero ver! Uma Gostinha e Sonho Um aparelý aos trabalhos! Se fosse igual tonight, Vamos de frente! Minha serão! Arregulou! Amém. 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 Amém.